da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, analisando os fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião, na visão espírita, analisando os fatos. Uma produção, Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Hoje em dia estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos, um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje aqui pela primeira vez no programa Analisando os Fatos, eu que conheci ele pessoalmente num evento que a Rádio Rio de Janeiro fez no ano passado, esse ano, já estou no ano que vem já. Eu já estou em 2019, foi esse ano, a música Espírito está no ar, e aí o Tiago cantando lá, o Tiago, mas assim, confesso que não só pelo que você cantou, mas pelo que você falou. Eu vi no Tiago uma pessoa extremamente inspirada. Falei assim, gostei desse cara. Eu pensei, falei assim, aí fiquei com aquilo na cabeça, falei assim, vou chamar o Tiago para fazer um programa. Que bom. E aí eu pensei, um tema bem simples para o Tiago, uma coisa para chegar leve, falar sobre exorcismo. É a minha cara. É a sua cara. Então, Tiago, seja muito bem-vindo. Primeira vez aqui no Analisando os Fatos. A gente sempre pega esses temas que são temas atuais, interessantes, para que a gente analise e olhe a luz da doutrina espírita. Então, seja bem-vindo. Fala um pouquinho mais sobre você, porque você só não canta não. Agora vai virar escritor. É muita coisa. Fiquei até cansado quando ele começou a falar. Nada. E é o seguinte, você chama o camarada aqui extremamente endividado, né? Então, é muita dívida. A gente tem que dar um jeitinho. Vindo agora da obra lá em Niterói, né? Isso. Então, a gente deu essa fugidinha agora no meio do expediente de trabalho para poder pagar um pouco dessa dívida que a gente tem com o Papai do Céu. Vai saber lá o que a gente apronta, né? E aí a gente está tentando trabalhar com Jesus nessa encarnação, através do movimento espírita, divulgando essa doutrina, seja com arte. Seja com palavras. Enfim. Primeiro para nós, porque a gente precisa se transformar, né? Primeiro a coisa. E depois para colaborar um pouco com o movimento espírita. Então, o Tiago está aqui para falar sobre um tema que é um tema difícil, um tema forte, um tema que desperta interesse, desperta medo. E que é importante não só pelo contexto, né? Da questão do exorcismo, mas da questão da obsessão. A gente tem colocado muito essa questão. Estamos vivendo um momento delicado do planeta e também, claro, do movimento espírita. Conversávamos antes sobre isso, porque o movimento espírita tem sofrido, por parte de grupos de trevosos, e isso com informações fidedignas de Divaldo Franco, do Haroldo Dutra, do próprio presidente da Federação Espírita Brasileira, que são pessoas sérias. De que realmente existe um movimento, por parte desses espíritos, de causar dificuldades dentro do movimento espírita, dentro das casas espíritas, para enfraquecer a mensagem do Cristo. E eles estão realmente fazendo isso. Mas não é só dentro da casa espírita. A gente vai ver hoje na matéria que nós vamos analisar, a matéria do Jornal Extra, do site do portal do Jornal Extra. O título é o seguinte. Nunca houve tantos pedidos de exorcismo quanto em 2018. É o que afirmam padres dos Estados Unidos. Então você vê que a coisa é generalizada. As pessoas estão passando por um assédio muito forte por parte das trevas, e isso seja no campo espírita, católico, evangélico, budista, seja o que for, que atinge o ser humano. É a transição planetária. É a separação do joio e do trigo. E esse é o tema que a gente vai tentar aprofundar hoje. Então você que está nos ouvindo pelo seu radinho de pilha, o famoso radinho de pilha, e o pessoal aqui briga, porque o meu rádio não é de pilha, é elétrico. Então tá bom. Então, a todo tipo de rádio que nos acompanha, através dos 1400 kHz AM, um grande abraço para vocês. Vocês podem participar com a gente ligando, né? A Xelinha já está lá, postos. 3386-1400, 3386-1400, é o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Então se você conhece alguém que já passou por uma questão de possessão espiritual, se você já presenciou isso, se você tem dúvidas sobre esse tema, molezinho, o Thiago está aqui para responder tudo hoje. Eu fico bastante tranquilo. Ele estudou a noite toda, livro dos médios, livro dos espíritos. Estou tranquilo aqui. Podem mandar as perguntas que ele vai responder facilmente. Então ligue para a gente. Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp. Telefone 984867633. 984867633. Tem que fazer uma musiquinha para o WhatsApp, né? Vamos fazer isso. Vamos fazer uma musiquinha para o WhatsApp. Mas eu estou gostando desse assurinho aí do nosso operador. É, o cara é bom. É o Cleve, é o Cleve. E você também pode acompanhar a gente pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radioridejaneiro.am.br Lá no site você tem o menu no canto superior esquerdo. Toca lá no menu. Tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Neste caso, você não precisa, caso queira nos acompanhar pelo seu tablet ou smartphone, não precisa mais baixar aplicativo. Seus problemas acabaram. Você vai direto no site, vai no menu, ouça ao vivo e você vai ouvir tranquilamente. Não tem a necessidade de ter um aplicativo para ouvir a rádio. É super fácil agora, né Eduardo? É muito fácil. É fantástico. Foi uma solução aqui da nossa equipe de TI. É extremamente importante porque a pessoa pode estar no Japão. Se ela for lá no site da Rádio Rio de Janeiro, vai em menu, ouça ao vivo, veja ao vivo. Pronto. Resolvido. Som belíssimo. Imagem maravilhosa. O Thiago bonitão aqui. Eduardo sempre elegante. Muito, sempre. Então, acesse o site da Rádio Rio de Janeiro. Outra opção, Facebook. Então, estamos ao vivo pelo Facebook. O Facebook que, aliás, o Thiago impulsionou tremendamente a Rádio Rio de Janeiro. Como eu acredito que todas as plataformas aí de mídia, de programas espíritas, o crescimento que acontece quando você entra nas redes sociais é espantoso. Então, a Rádio Rio de Janeiro, depois que entrou no Facebook, nós temos ouvintes de todo o Brasil. Antes, a rádio ficava restrita, até pelas questões da própria UAM, aqui no Rio de Janeiro, e mesmo assim, a Rádio AM, ela não vai pegar em todo o Rio de Janeiro, na cidade do Rio, estou falando. E mesmo municípios vizinhos, ela pega bem em São Gonçalo, pega bem em Niterói, a nossa antena fica em Magé, então pega bem na Baixada, mas zona sul, zona oeste do Rio. Região serrana. Região serrana. Já fica bem. A região serrana também pega? Não, região serrana. Não, não pega. Agora a gente alcança também o norte do estado. Está alcançando também. Não, através da internet, a gente está alcançando onde você quiser. Não, eu digo do AM. O AM chega até algumas cidades ali, dependendo, porque a antena fica em Magé. Depois que nós passamos para a internet, e sobretudo com a entrada da rede social do Facebook, aí não, aí nós temos ouvintes de todas as partes do Brasil e do mundo. E outra coisa muito legal que aconteceu, são ouvintes não espíritas. Porque, por exemplo, eu acabei de compartilhar, o Thiago compartilhou. Nem todo mundo que é amigo do Thiago no Facebook é espírita. Então, a pessoa vê a publicação que o Thiago fez, o compartilhamento, e a pessoa fica curiosa. Pô, exorcismo? O que é isso? E aí vai descobrir que o espiritismo tem alguma coisa a falar sobre isso. E ali, muitas vezes, ela vai ter o primeiro contato com a doutrina espírita. Então, fundamental, você que está aí nos escutando, tema interessante, tema instigante, vamos compartilhar. Vamos fazer chegar bem longe. Olha, ele está me mostrando aqui a divulgação do programa. Ficou bonito isso aqui. Que montagem boa aí. Nada que você não faça em um engarrafamento, né? É verdade, muito bom, gostei. Então, vamos direto aqui ao ponto. Vamos ler um pouco da matéria. E vocês já vão aí se preparando, mandando as perguntas, as participações. A matéria do Jornal Extra diz o seguinte. Nunca houve tantos pedidos de exorcismo quanto no ano de 2018, esse ano que nós estamos acabando já, afirmam os padres dos Estados Unidos. A matéria lá de Nova York, né? Os Estados Unidos nunca tiveram tantos pedidos de exorcismo. Pelo menos é isso que indica uma apuração da revista Atlantic, que traz em suas páginas da atual edição uma extensa reportagem sobre o tema. Um dos exemplos é do padre Vicente Lamperte, o exorcista oficial da Arquidiocese de Indianápolis, que revelou no início de outubro já ter recebido 1.700 pedidos de exorcismo por telefone ou e-mail. Olha a tecnologia aí. O cara recebe pedido de exorcismo por telefone ou e-mail. De longe, o maior número de solicitações que já chegaram a ele em um ano. O padre Gerd Thomas, sacerdote cuja formação em exorcista, em Roma, foi documentada no livro Der Wight, publicada em 2009 e transformada em filme em 2011, contou que recebeu pelo menos uma dúzia de pedidos por semana neste último ano. Vários outros padres relataram que, sem o apoio da equipe da igreja e dos voluntários, seria impossível que eles atendessem todos os pedidos em seus ministérios de exorcismo. Tiago Brito, o que está acontecendo? Então, rapaz, o que está acontecendo? A primeira coisa que está acontecendo é que vem à luz de todo mundo a existência do plano espiritual, a existência da espiritualidade. Todas as religiões hoje, sejam as protestantes, as católicas, está todo mundo muito atento para saber que existem muito mais coisas do que os olhos podem ver. Algumas religiões ainda vão denominar como demônios, mas o fato é que todo mundo sabe que existe alguma coisa. Cada um vai chamar de um nome. Ninguém nega. Ninguém nega. Cada um vai chamar de um nome. No espiritismo, a gente vai entender, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Que não chega a ser o demônio, porque na verdade dentro de todos nós existe a nossa porção de sombra. Falamos sobre isso ontem no debate na Rio. Carl Gustav Jung trazia isso aí. Temos a nossa porção de sombra e não deixamos de ter depois que desencarnamos. A gente perturba os outros encarnado, desencarnado... É verdade. É lógica, bom senso. Então, é muito legal porque está vindo as claras e as necessidades das pessoas, as necessidades morais. Poxa, Eduardo, você tem algum inimigo na sua vida? Será? Será que você tem alguém que não gosta de você? Olha, infelizmente sim, né? Sempre tem, né? A gente tenta, mas não é fácil agradar a todos. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Jesus, por mais amor que ele oferecesse, ele teve lá os seus inimigos que o levaram à crucificação. Inclusive, aqueles que se apresentavam como amigos, Jesus entra em Jerusalém sobre aplausos e alguns dias depois estava sendo crucificado. Exatamente. Mas eu vou aproveitar para dar um recado para a galera que está escutando. Pessoal, é bom a gente ficar muito atento pelo seguinte. Não é a primeira vez que você encarna, né? Você está reencarnando. E dessa vez, você está até sintonizando a rádio Rio de Janeiro, está aí tentando se melhorar que nem eu e o Eduardo, porque eu e o Eduardo somos piores que vocês. Porque além de escutar a rádio, a gente ainda tem que vir aqui, né Eduardo? É verdade, é verdade. Então, nessa vida a gente está tentando melhorar, nessa vida a gente está tentando acertar, mas temos dívidas anteriores aí e tem uma turma que não quer que você consiga. Não, não quer. Porque esse Deus de infinita bondade e amor, ele manda uma proteção para a gente. É a turma do bem que vai inspirar, que vai intuir, que vai falar na tua consciência, Eduardo, faz o que é certo. Eduardo, seja honesto, seja caridoso, seja amoroso. É a turma que quer que a gente caminhe para frente, caminhe para a luz, né? Mas tem aquela turma que às vezes a gente tem débito com eles. Você, de repente, na sua outra encarnação, você roubou o cara, você matou, você traiu, você enganou. E ele não está resolvido com isso, ele tem o ódio, ele está desencarnado, mas ele continua com o ódio. Até porque ele está focado e preso naquilo que nós fizemos no passado. Não interessa quem nós somos hoje para ele, o que importa, e isso de certa forma é até uma afronta. Como é que pode agora o Tiago lá numa boa, cantando, rapaz legal, bonitão, e o que ele fez lá atrás? Vai ficar de graça? Então, eles consideram isso uma injustiça. Uma vingança, vem cobrar essa dívida, Eduardo. E vem cobrar essa dívida que eles julgam justa. Então, e na maioria dos casos, ou pelo menos em grande parte dos casos, essa obsessão que pode vir até se transformar em possessão, essa turma com raiva, com ódio, tentando cobrar aí um acerto de contas. Então, a gente começa daí. Começa daí. Todo mundo que está reencarnado está aqui para ajustar contas. A gente está realmente nesse período aí, de um início de uma transição planetária. A gente sabe que está rolando essa peneira. Aqui na Terra vai chegar um momento que não vai ter lugar mais para quem está ainda nessa vibe. Vamos falar assim, nessa vibe de maldade, nessa vibe de rancor, de ódio, que a gente ainda guarda. Então, vem à tona, as nossas máscaras caem porque nós apenas trocamos de roupa, continuamos sendo o mesmo espírito. E é por isso que o perdão liberta, o amor liberta. Porque enquanto a gente está aqui reencarnando, caminhando, tentando melhorar, tentando se aproximar da doutrina, ou de uma religião qualquer, ou de uma filosofia que pregue o bem, essa galera ainda está presa no ódio, na raiva, e está aí querendo perturbar essa turma, querendo impedir o seu avanço. Já tem muita gente participando aqui. O Jorginho está lá na Coreia. A gente estava falando da Rádio Rio de Janeiro, ele disse que ele é um ouvinte móvel. Ele vai viajando e é onde ele está. Ele está falando assim, oi, a rádio pega em todo mundo. Está pegando bem aqui na internet e na Coreia. Abração do Jorginho. Jorginho, desafio, Jorginho. Manda um oi para a gente em coreano aí, para a gente poder saudar você. Você manda, mas manda aqui o Thiago que vai ler, porque aqui não chega áudio. Então ele vai ler e interpretar, tá bom? A dona Adalgisa está também aqui mandando um abraço. Que Deus abençoe a você e os demais trabalhadores desta rádio tão querida, avisando sempre o bem de todos os ouvintes. Obrigado, querida Adalgisa. O Marcos da Piedade está perguntando o seguinte, Thiago. Qual é a melhor maneira de combater as trevas? A melhor maneira de combater as trevas. Bom, a galera que assiste filme já viu o exorcismo. O exorcismo acontecendo, o camarada vem com um objeto lá de... Que ele agrega uma sorte àquele objeto. Geralmente o crucifixo. Um objeto benzido, vamos dizer assim. Como é usual na religião católica. Então vem com objetos, objetos que teriam esse poder, esse poder mágico. Ou com palavras de ordem, enfim. Com frases feitas. E muitos espíritos vão rir disso. A gente vai ver no livro dos espíritos que não é anormal, perdão, no livro dos médios, que não é anormal que os espíritos achem graça disso. Sim. Por quê? Para a gente combater as trevas, precisa muito mais do que imagem, do que objeto, do que palavras soltas. Precisa de sentimento, precisa de fé, precisa de amor. Nada é mais poderoso que a prece do que o sentimento verdadeiro. Por muito tempo fomos hipócritas, porque por dentro estamos podres, cheios de coisas que não são bacanas, mas por fora você segura um crucifixo, coloca uma blusa bonitinha, fala bonitinho. Só que isso para esse espírito não basta, porque ele já conhece a verdade da vida pós-morte. E ele conhece a gente por dentro. Sabe o que a gente pensa, sabe quem a gente é. Então, por isso que Jesus já alertava, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas não basta estar numa igreja, numa casa espírita, num templo budista, não basta. Porque a gente precisa mudar é por dentro. O que verdadeiramente afasta, as primeiras trevas que a gente tem que afastar não são as exteriores. São aquelas que estão dentro da gente. Eu já vi espírito dizer o seguinte, ué, você quer que eu saia? Mas é ele que me chama. Exatamente. Mas é ele que me chama, ele que me convida a ficar aqui, através da raiva, através do ódio, através da inveja. Exatamente. Então, primeiramente, meu amigo, quem mandou a pergunta? Deixa eu ver aqui. Pegou nada, está aqui, cadê ele? Vamos lá, o Márcio da Piedade. Marcão, é o seguinte, irmão, nós, você já viu formiga aí atrás onde não tem açúcar? Não vai. Então, nós atraímos, a gente deixa o açúcar espalhado, vai dar formiga, vai dar barata, não é verdade? Então, nós abrimos as portas para convidar esses amigos infelizes, porque nós ainda somos muito doentes. e aí, quando a gente deixa de vigiar, deixa de orar, nós somos muito desatentos, muito distraídos. E aí, a gente persiste num sentimento, numa vibração que não é legal, e as portas estão abertas para as trevas, meu irmão. Então, é oração, vigilância, coração no bem. É uma questão importante, Tiago, muita gente que está nos escutando, não é espírita. E você falou bem da questão do demônio. Isso. Quando se fala em exorcismo, a matéria do Extra traz que os padres americanos estão percebendo um aumento muito grande da questão da procura por exorcismo. Normalmente, quem não é espírita, e mesmo para alguns espíritas que estão começando agora, essa questão é complexa. O que é o demônio? Existe demônio? Por que o espiritismo diz que não existe demônio? Vamos lá. Bom, tem até uns nomes engraçados que o pessoal dá, né? Capiroto. Isso. Uns nomes até gozados. Então, pessoal, é o seguinte. No espiritismo, a gente aprende que Deus não vai criar uma criatura que está condenada a viver no mal, uma criatura que está condenada a praticar o mal eternamente. Poxa, a gente não pode esquecer que Deus, além de poderoso, de soberano, Ele é bom e Ele é justo. Então, no espiritismo, a gente aprende que Ele cria todo mundo igual e a evolução espiritual de cada um é de acordo com os seus méritos. É só você pensar que um dia todos nós chegaremos a ser Jesus. Tem algumas pessoas que já vão ficando até parecidas com Jesus. É, o Claudinho parece bastante. Não é, Claudinho? Pelo menos na aparência já está ficando perto. Viu aí? Então, poxa, um dia a gente pode ser Jesus com muito amor, com muita compreensão, com muito perdão, com muita caridade. e esses irmãos também vão ter essa chance. Eles estão no mal agora, estão no mal hoje, mas eles terão essa oportunidade de se converter à luz. E isso é muito maneiro, porque a doutrina espírita, ela não está ali para dizer sai desse corpo que ele não te pertence, sai daqui, volta para onde você veio. De onde você veio? Poxa, você não está ajudando em nada, né? É verdade. Na verdade, numa casa espírita, o que será que acontece numa reunião de desobsessão? A gente convida ele a ficar e aprender a amar. A gente convida ele a lembrar da importância do amor de uma mãe, porque muitas das vezes ele esqueceu. Ficou lá atrás, na última encarnação dele. A gente convida ele a lembrar dos momentos bons que ele passou em família, dos bens que ele já praticou, porque com certeza já praticou. E de repente ele entender que ele está vivendo uma vida que não é legal. Uma vida é engraçado, né? Ele está morto, mas está vivendo uma vida, porque na verdade não morremos, né? Nós somos eternos. Então, ele está numa condição que não é bacana e a gente convida ele a lembrar que ele pode viver de forma mais leve, de forma mais sutil, de forma mais iluminada. E muitas das vezes é o que acontece nas casas espíritas. a gente consegue convencer eles a sair das trevas e tentar vir para o lado da luz, que é o que eu e você estamos tentando até hoje, né Eduardo? É verdade. Está um pouco difícil, mas a gente vai tentando. É interessante que o Tiago falou a questão do livro Céu e Inferno. Allan Kardec faz um trabalho muito legal de raciocínio lógico. A doutrina espírita é a fé raciocinada. É isso aí. Se Deus é onisciente, Deus tudo sabe, e a gente não pode questionar os atributos de Deus. Como é que Deus vai criar um anjo? E aí já começa na questão do questionamento. Por que que criou um anjo e criou o Tiago Brito e criou o Eduardo? Pô, eu queria ter sido criado um anjo. Eu também. Então, pô, ficou ruim para nós, né? Mas Deus não ia fazer isso. Todos somos criados simples e ignorantes, e aí a justiça, e evoluímos de acordo com o esforço pessoal de cada um. Então, já começa errado essa ideia de que Deus criou seres à parte. E um desses seres, que era um anjo, se voltou contra Deus. Ué, mas Deus vai criar um ser que vai se voltar contra ele e vai rivalizar com ele? Então, você estaria quebrando aí vários atributos divinos e a própria razão da existência de Deus. Não é por outro motivo que existem muitos ateus. É verdade, porque o ateu, eu acho que é algo também que ajuda o camarada a ser ateu e talvez eu também seria, Eduardo, é quando você não entende a reencarnação. Exatamente. Quando você pensa que você tem uma vida só, você diz, mas que Deus é esse que um é rico, outro é pobre, um é gordo, outro é magro, um é bonito, outro é feio, que Deus é esse? E aí a gente não entende... Eu sou magro, gostei, porque o pessoal fala que eu estou engordando, então me senti até bem agora. Para chegar em mim, falta muito. Tá bom, graças a Deus. Então, aí a gente não entende essa lógica da lei de causa e efeito, não é tão importante a gente entender que em algum momento vamos precisar colher o que a gente plantou, né? Exatamente. Estamos chegando aí ao finalzinho do primeiro bloco. Já está chegando mais perguntas aqui, muita gente participando pelo Facebook. No próximo bloco eu posso contar um caso de possessão que eu vivenciei ao vivo? Pô, deve. Então, vocês fiquem ligados aí. Não saiam daí. Ele vai contar um caso de possessão. Olha, fiquei até curioso, hein? Tomara que passe logo esse intervalo. Claudinho, vamos lá. Daqui a pouquinho estamos de volta com o programa Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Rádio Rio de Janeiro Na internet com você Um livro como Vendidade Vá Clara Terceira Mensagem Olá pessoal, eu sou Carlinhos Conceição e estou aqui para falar do meu novo álbum Terceira Mensagem Hoje como outrora Trazemos boas novas E o meu jugo leve Cantar com vocês o meu álbum mais doutrinário desta cantoria espiritual do bem É o coração É o coração que escolhe o mar da nossa fé Descobre a bênção da tarefa Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-56-3535 Então me abraça 021-980-56-3535 Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação Professor mediador e alunos dentro da sala de aula e um professor especialista dentro de um estúdio realiza a aula por videoconferência em tempo real Para saber como levar as aulas para a sua escola acesse mec.gov.br ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação Ministério da Educação Governo Federal Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro Você conhece a Casa Maria de Magdala Sabe qual é sua missão? A instituição oferece apoio e acolhimento para portadores de HIV adultos com doenças em estado crônico ou terminal e crianças também com vulnerabilidade social Mas para se manter a Casa Maria de Magdala precisa de você Seja voluntário Participe Ajude Faça sua parte Mais informações pelo e-mail info arroba casamariedemagdala.org ou pelo telefone 26162233 A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também Não fique de fora dessa Ouça Toda Sexta-feira Meio-dia tem Clube da Fraternidade com reprisas domingos onze e meia da manhã Eventos descontos benefícios e a prestação de contas que nós a emissora da fraternidade temos com você Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro e você juntos por um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 12 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro com o programa Analisando os Fatos um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita Eu hoje estou aqui com o Thiago Brito É o nosso cantor compositor escritor Estou ficando até cansado Mais o que? Essa do escritor aí não era para falar não Era segredo Não, isso é um spoiler Isso é um spoiler para o pessoal ficar entendeu? Pensando em escritor Falei Ah, esperem Surpresas virão Apresentador de rádio Apresentador de rádio televisão Mais o que? Gente endividada precisa trabalhar Entendeu? Então estamos aqui hoje falando sobre um tema importantíssimo a questão do exorcismo matéria do jornal Extra dizendo o seguinte Nunca houve tantos pedidos de exorcismo quanto no ano de 2018 é o que afirmam padres dos Estados Unidos já falamos sobre a questão do demônio falamos um pouco sobre o que é o exorcismo vamos voltar a falar sobre isso e também aqui na matéria diz que 70% dos americanos acreditam no diabo então você vê o quanto que a doutrina espírita nos auxilia no entendimento de que não existe um ser que rivaliza com Deus na verdade o diabo seria uma representação do mal que ainda está dentro de cada um de nós verdade é o pessoal que está mandando aqui muitos abraços está aqui a Denise Santos diz Eduardo Amigo manda um abraço para o Tiago e o filho dele que é lindo essa parte do lindo deve ser pela mãe não é? é puxou a mãe acertou graças a Deus que o DNA favoreceu a mãe mas ele é lindo por dentro também então tá bom e puxou você também não sei te peguei tá vendo? vamos lá adoro essa dupla parabéns pelo trabalho qual o nome do filhão? é o LG Luiz Gustavo Luiz Gustavo Luiz Gustavo que também tem programa na internet ele está no canal do Youtube é o LG do bem acessa aí LG do bem com 10 anos e vê o moleque falando do bem aí gente disse que o LG é melhor que sabe mais espiritismo que o pai de vez em quando ele me dá umas lições uns puxões de orelha mas assim eu conversava com o Tiago aqui é maravilhoso ver essa nova geração eu tenho um filho de 5 anos que me surpreende todos os dias com argumentação com raciocínio eu com 5 anos eu era uma meba talvez menos que uma meba eu não lembro eu não tenho nem lembranças eu com 5 anos é o nível faz muitos anos também é mais ou menos eu tenho 42 tu tem quanto? tem 34 é um jovem ainda então é realmente Denise lembrou bem aqui Denise filho do Tiago é o cara um beijo Denise já estou pensando em trazer o LG para a rádio vamos lá fazer um programa aqui com a gente então um abraço aí para a Débora Jaraújo a Débora colocou olá gente linda de bonita boa tarde isso é caridade não é? é para tentar estimular a sua vaidade porque a hora que você acreditar que você é lindo de bonito mesmo a gente cai do cavalo eu acho que isso é fora da caridade não há salvação obrigado Débora a Fabiane Veloso Maria Bonaccio a Ana Virgínia ela está perguntando aqui muitos não aceitam ficar mas nós tentamos com amor paciência e carinho ela está falando das reuniões das reuniões mediúnicas de desobsessão reuniões mediúnicas em que espíritos ainda devotados ao mal a vingança ao ódio são auxiliados pela equipe espiritual e também pelos encarnados que tentam convencê-los a mudar esse caminho essa trajetória de ódio que só traz sofrimento para eles mesmos mas esses que ela falou que não ficam pelo menos a semente já está plantada minha amiga numa próxima visitinha eles já ficam abraço aqui para Aline Carvalho Leonora Ananda Magda Martins Luiz Felipe Coelho meu irmão Eduardo Araújo estamos aqui os três então a Dona Ângela e a Fernanda também lá em Piratininga assistindo que os bons pensamentos nos transbordem a alma que legal José Santiago minha mãe meu pai também deve estar junto lá José Valdecia Edson Cabral Cissa Lima Luiz Ruh Luiz Ruh Luiz Ruh Luiz Ruh Luiz Ruh olha turma da Mônica continua aprontando cada vez mais nos livros espíritas com Luiz Ruh tem lançamento novo hein Luiz muito legal isso são quadrinhos espíritas nossos filhos é uma coisa muito legal é trazer o espiritismo conversávamos também sobre isso cada vez mais para os jovens para as crianças que muitas vezes ficam distantes desse universo e só vão tomar contato com essas informações às vezes num período da vida em que elas não foram estimuladas antes acabam não despertando esse interesse então muito legal esse trabalho aí do Luiz Ruh Edson Cabral ele está dizendo que é verdade o que é verdade eu não sei mas é verdade se o Thiago falou que bom que é verdade é verdade abraço irmão Elizabeth Ederle e ela falou que lá em São João pega bem pra caramba no rádio dela tá vendo aí ela ouve lá no radinho de pilha mas ela também está no Facebook então é isso aí isso valeu Beth Sheila Fernandes depois que conheci essa rádio através de um cliente meu não consigo deixar de ouvir um dia são super enriquecedores os programas sou de Além Paraíba Minas Gerais conheço essa área aí em Sheila andei trabalhando já por aí por perto um beijão pra você viu então é muito legal o depoimento da Sheila e só reforço o que nós conversávamos aqui da importância da gente participar você que é ouvinte da rádio Rio de Janeiro você que gosta da rádio Rio de Janeiro divulgue divulgue aí no boca a boca você que ouve no seu radinho de pilha divulgue você que usa as redes sociais bote aí nos seus grupos de WhatsApp divulgue também pelo Facebook compartilhe o programa e aí pessoas como a Sheila que chegaram através de um cliente dela ela hoje é ouvinte da rádio Rio de Janeiro está se beneficiando daquilo que a rádio Rio de Janeiro mais expressa que é levar o conhecimento espírita a consolação que a doutrina espírita proporciona a todos nós Beto Orlando um grande abraço Cristina Franco Marcia Zanon André Cunha André Cunha está dizendo aqui sou um bandista eu vejo a live do meu trabalho na hora do almoço teu chefe deve gostar que você fica aí vendo valeu cara obrigado aí e a Patrícia Coledete olha no livro dos espíritos na questão 477 Allan Kardec fez o seguinte questionamento aos espíritos as fórmulas de exorcismo tem qualquer eficácia sobre os maus espíritos então Kardec foi direto ao ponto perguntando aos espíritos se a gente sabe que existem rituais de exorcismo tem filmes que retratam esses rituais tem até acho que é o exorcismo de Emily Rose eu acho que é esse não sei se o nome é exatamente esse ah isso aí ela vira a cabeça para trás é mas o filme parece que é baseado em fatos reais e nós vemos que muitas vezes essas práticas de exorcismo não necessariamente vão levar aos resultados esperados e aí os espíritos respondem a Kardec na questão 477 sobre o exorcismo se tem alguma eficácia eles dizem não estes últimos esses espíritos que perseguem eles riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério ó eu avisei por que isso Tiago Brito? então porque não vai ter nenhum efeito o objeto a gente aprende na doutrina espírita também no livro dos espíritos que objetos como amuletos enfim simbologias elas não vão ter um efeito real sobre o espírito de ninguém tem gente até que tem aquela moedinha da sorte guardada na carteira aquela aquela folha aquele trevo de quatro folhas a gente aprende que tudo é com base no sentimento no merecimento na vibração então os espíritos acham graça dessa nossa ignorância da gente acreditar que realmente aquele objeto teria um poder sobrenatural e a gente sabe que não existe no livro dos médiuns também no capítulo que trata sobre os lugares assombrados no item 14 Kardec pergunta também novamente se deve-se pensar o que se deve pensar da eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos nos Estados Unidos ocorre muito isso de casas algumas viram até lugares de turismo eu não gostaria muito de visitar eu poderia até ir mas ficar sozinho lá de noite tu tem coragem? rapaz tu é um homem um espírito corajoso eu não tenho medo de espírito nenhum se tiver de dia se for à noite só tenho medo de noite e madrugada porque espírito tem muito essa coisa de corajoso eu sou corajoso com o sol raiando ali eu sou corajoso eu acompanhava pelo um canal da da net eu esqueci o sci-fi eles tem um grupo lá que é uns americanos que pesquisam lugares ditos assombrados eu fiquei vendo aquilo e realmente eles são um grupo sério eles desmistificam muitos daqueles fatos que são tidos como sobrenaturais eles mostram que não, na verdade isso aqui é o vento isso aqui é a madeira velha isso aqui é um reflexo que o carro passa na rua então eles não ficam ali para mostrar que tudo é verdade nunca aconteceu de chegar uma hora e falar não, aqui não, mas então eles trabalham com câmeras profissionais que gravam no escuro o trabalho muito sério deles lá e tem fatos que realmente impressionam eu lembro que teve um dia que eu estava vendo era meia noite acabei de ver o programa tal fui no banheiro rapaz, não é que deu alguma coisa caiu lá não sei porque do armário rapaz, quase que eu desencarnei ali mesmo porque você a gente é espírita mas esse sentimento de você ser atacado por algo que você não vê é um sentimento perturbador então muitas pessoas diante de tais fatos eu tenho pacientes que já me relataram me mandaram fotos de roupas que foram rasgadas jogadas a pessoa guarda tudo no seu armário e de repente aquela roupa parece jogada por todos os cantos da casa objetos que são lançados enfim é uma situação que falar aqui do microfone é fácil eu trago histórias então ele vai contar as histórias já já e aí os espíritos falam para Kardec também no livro dos médiuns sobre o exorcismo o seguinte já tiveste ocasião de verificar a eficácia desses processos não tens visto ao contrário as tropelias redobrarem de intensidade depois das cerimônias de exorcismo isso aí é verdade é que os espíritos que causam isso se divertem com serem tomados pelo diabo eles gostam disso de impressionar tá achando que eu sou o diabo então vamos brincar e aquilo se fosse uma oração feita com fé com ardor com verdade talvez tivesse efeito mas rituais que nada tem a ver com isso com essa questão da vibração do sentimento aí vira chacota até porque volta ao caso que o Tiago falou lá no primeiro bloco o padre pode ser muito bem intencionado ele pode estar assistido pelos bons espíritos e existem muitos padres que fazem trabalhos belíssimos belíssimos o problema está em você depositar sua crença em determinado objeto determinada frase e colocar a solução do problema nas mãos do padre e do ritual quando na realidade o que que permitiu aquele processo de possessão trabalhar na causa você tem um vazamento de água você colocar o balde ali embaixo não vai adiantar você tem que ir lá e consertar o vazamento exatamente a gente tem que consertar a causa do problema deixa eu ver aqui que o povo está mandando participação o Jorginho continua participando aqui está mandando o que isso é foto de ele mandou aqui olha a nossa sombra parece grande maior ainda de Deus abraço pensei que era algum fantasma o Jorginho ainda aproveitou e filosofou gostei um abraço aqui para Marise lá de São Gonçalo Eduardo você é muito engraçado amo este programa um abraço para você e para o Tiago estou fazendo almoço e ouvindo vocês que maravilha a comida deve ficar muito boa ouvindo a gente só Jesus na calma não deixa queimar não fica ligado só Jesus a Sueli de Campo Grande a Rádio Rio de Janeiro e vocês são muito importantes para nós com seus esclarecimentos e os maravilhosos programas um grande abraço a todos nós que mandamos um abraço a Sueli a Janete de São Gonçalo estou na escuta e amando ouvir vocês um grande abraço a todos Vander de Niterói a mensagem está na Bíblia em João 14 e 15 continuação das instruções que Jesus deixou aos seus discípulos muito bom vamos pegar aqui já já para a gente ler Aurélia boa tarde Tiago Brito he he muito agradável programa com os nossos amigos eu tenho um trevo de quatro folhas no vaso funciona esse negócio aí eu acho lindo o trevo de quatro folhas é muito bonitinho é muito legal mas a gente sabe que não vai resolver problema na sua vida não eu tenho um amigo que ele diz o seguinte que negócio de olho de boi mas olha a Aurélia eu conheço sabe o que acontece se ela planta o trevo de quatro folhas e acha que está tudo bem é porque ela tem feito trabalhos maravilhosos na casa espírita com evangelização amando praticando e aí minha filha é melhor do que regar qualquer trevo de quatro folhas eu tenho um companheiro que ele fala o seguinte se você botar na sua casa olho de boi trevo de quatro folhas comigo ninguém pode tem um risco muito grande porque se for para afastar as mais influências vai expulsar nós mesmos de casa é verdade nossa gostei gostei né boa reflexão se funcionasse a gente seria expulsado mas olha só os ouvintes estão curiosos querem saber afinal de contas que experiência é essa que você passou com casos de possessão antes só vou mandar um abraço sabe para quem para Marianela Sileruelo gente gostei Marianela eu não sei se eu consigo pronunciar seu nome ela é da Argentina então minha irmã um beijo para você um peço um nobeço eu não sei falar espanhol sabe não não sei eu não sei nem português um beijo para você Marianela e o givanido daqui é que eu falo em Esperanto então mas vamos lá deixa isso para lá vamos falar o seguinte não eu estava me recordando de um caso há mais ou menos vamos lá há mais ou menos uns 10 anos atrás eu morava numa vila e de repente comecei a escutar uns barulhos isso era a tarde comecei a escutar uns barulhos de objeto quebrando brau 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 quebrando e daqui a pouco a menina gritava assim ai socorro socorro o demônio está na minha mãe sai diabo sai sai e você é um homem solidário escutando aquilo não aí meu amigo se aproximou um amigo espiritual falou assim ué você está esperando o que vai lá vai lá e eu pensando eu vou nada vou fazer o que lá diabo está lá é lógico que a gente brinca a gente sabe que não existe esse ser que a gente denomina diabo mas eu e aí eu relutei para ir há 10 anos tu tinha 24 anos tinha 24 anos não fui e daqui a pouco começou a quebrar de novo a mulher ai socorro socorro tem que ir peguei eu me lembro até hoje eu peguei o evangelho segundo o espiritismo foi só amuleto foi meu amuleto engraçado né e fui a gente precisa um pouco não porque eu falei assim eu vou abrir o evangelho e vou ler ele é o espírito e adorado e aí cheguei lá a senhora estava no chão toda contorcida meu Deus e aí ela me olha né o irmãozinho que estava ali com ela me olha e fala o que que você quer eu falei assim ah eu vim aqui te visitar vem aqui dar um oi aqui pra você porque você é meu irmão né nós somos irmãos então vamos trocar uma ideia é vamos falar de Jesus um pouco ela não não precisa não eu sou amigo desse Jesus aí eu sou amigo eu sou amigo não precisa não precisa não então se você é amigo a gente podia até fazer uma prece junto né e aí e a família toda me olhando por que eu não sou nenhum salvador da pátria Deus não me deu nenhuma autoridade pra isso porque em outras religiões as pessoas se revestem numa autoridade né não só fulano tem autoridade pra isso no espiritismo a gente não reconhece dessa forma todos podemos orar todos podemos falar do Cristo então eu abro o evangelho leio um trecho engraçado que o espírito foi se acalmando foi parando de rosnar e aí eu convido pra fazer a prece e aí o irmão cai em prantos e deixa e deixa a senhora e foi legal porque depois eu fui tendo os feedbacks das filhas ah minha mãe agora tá bem minha mãe agora tá frequentando a igreja e tá tudo legal e tal então esse foi meu primeiro caso frente a frente com o irmão eu tenho um outro caso muito interessante também que é o seguinte porque é bom a gente lembrar pessoal lá no livro dos médiuns Kardec vai dizer que possessão não existe isso a gente tá em sintonia aqui rapaz então mas eu vou te falar que isso já caiu na Gênesis e na Revista Espírita pô Eduardo você sabe tudo pô rapaz tamo junto aqui tô falando é brincadeira tô lendo o pensamento do cara ele tá falando e aí Kardec vai dizer no livro dos médiuns que a possessão não existe não pode coabitar o mesmo corpo e tal porque de fato aquele corpo ele vai ser animado por um espírito tá ligado a ele através do perispírito não é isso? através de cordão de prata muito bem então ele vai entender depois na Revista Espírita porque começam a aparecer em algumas cidades o que eles chamavam de epidemia demoníaca isso né uma cidade se não me engano chamada Sabóia uma cidade deixa eu ver tem uma cola aqui eu anotei em algum lugar uma outra cidadezinha também chamada Morzini os processos de Morzini então você vai ter isso nas Revistas Espíritas de 62 e 63 se eu não me engano e aí na Gênese ele já entende que existe a possessão né porque ele estudando a ciência é pra isso né vai evoluindo e Kardec como cientista então ele já admite já traz pra obra básica pra Gênese porque a revista é um ensaio né então ele traz pra Gênese que sim existe sim o caso de possessão e vou dizer pra vocês porque que existe eu tive um amigo que sofria de possessão o espírito tomava ele ele saia pela rua ameaçava inclusive a matá-lo com atropelamento né e o espírito eu até brinquei porque eu falei olha se você participar da Olimpíada você ganha prova de salto à distância porque esse irmão quando ele estava possesso o espírito sem dar impulso conseguia dar um salto de sei lá que distância é impressionante eu tenho um caso que eu também acompanho pessoalmente que os pais do menino ele vive em casa ele vive trancado porque evidentemente que ele não pode ele iria ficar no hospital psiquiátrico mas ficou em casa qual a idade dele? já deve ter uns vinte e poucos anos a força que ele tem é assim descomunal ele quebra uma cama ele torce já bateu em pessoas e os enfermeiros fortes é algo que não é normal a gente vê claramente ali uma atuação de algum espírito que deixa a pessoa com uma força descomunal e Kardec vai relatar na Gênesis que então ele descobre realmente esse novo tipo de mediunidade que é a possessão onde o espírito fala pela boca do médium do obsediado vê pelos olhos e toma todo o corpo capítulo 14 Kardec vai falar exatamente isso que ele está colocando aqui ele diz assim de posse momentânea do corpo do encarnado então ele já admite essa posse do corpo o espírito se serve dele como se seu próprio fora ele fala pela sua boca vê pelos seus olhos opera com seus braços conforme faria se estivesse vivo não é como na mediunidade falante em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado no caso da possessão é mesmo o último que fala e age quem o haja conhecido em vida reconhece-lhe a linguagem a voz os gestos e até a expressão da fisionomia isso também vale para a possessão por um bom espírito isso aí vide aí a questão de Bezerra de Menezes com o Divaldo Franco que há uma transformação completa é porque aí vai além só da psicografia onde toma a mão quando é psicografia mecânica ou só a psicofonia ele toma realmente o corpo todo chega até a mudar a expressão não é Eduardo? bom e aí eu digo a vocês o seguinte o que vocês fariam se no caso desse meu amigo o espírito tomou o corpo dele pegou uma faca se trancou numa cozinha a cozinha tinha uma janela esse espírito pega a faca coloca no próprio pescoço no pescoço do médium no pescoço da pessoa da pessoa encarnada ele coloca a faca e fala assim para mim olhando nos meus olhos e agora? e agora? você acha que eu não faço? e aí pessoal o que vocês acham que aconteceu? a gente vai contar no próximo programa não estou brincando não faça isso que o pessoal vai desencarnar você tem quatro minutos ele pega a faca coloca no pescoço e aí eu vou lembrar de Jesus porque não tem cruz não tem trevo de quatro folhas não tem frase de ordem não tem nada maior se chegar com a foto do Tiago Brito aí o espírito vai rir e eu me recordo que esse espírito como eu sou gordinho ele falou para mim sabe o que? não acredito você sofreu bullying do espírito ele vira para mim e fala assim o que foi? seu toicinho não acredito você parece um toicinho falou para mim olha que ofensa nada foi bom porque aí deu uma quebrada de gelo você vê então ele coloca a faca e eu lembrei que nada mais importante que a fé foi uma coisa que me tomou muito mais forte que eu uma serenidade uma tranquilidade você vê que é um espírito que ele ele estava ali com uma atitude agressiva mas ele tinha até uma questão cômica que mostra que ele não era tão perverso assim é o verdadeiro stand up comedy espírita esse é e aí todos nós temos um lado bom e de repente aquela fé muito forte me tomou e eu olhei nos olhos dele e falei irmão eu e você sabemos que você não vai fazer isso mas eu falei com uma firmeza você não estava sozinho não estava você está doido eu falei com uma firmeza e aquele irmão deixa a faca cair no chão e cai desfalecido abandonando o corpo do médium teria outras histórias de possessão para contar a gente pode tirar o outro dia vamos voltar outro dia parte 2 vamos sim mas eu agradecer aqui a Alice de Vasconcelos ela fala maravilha de programa primeira vez que estou ouvindo olha que sorte ou azar dela Tiago Brito eu dei sorte de estar sendo prestigiado por você muito atenta quanto aprendizado sobre possessão parabéns é a Alice de Vasconcelos da praça da praça de Vasconcelos é Luiz dele é do governador também um grande abraço mandando aqui uma mensagem para a gente grande Luiz ouvinte assido da rádio e o Luiz Lemos também está aqui mandou um vídeo aqui Luiz Lemos também está sempre atento a nossa programação a Eledir o Jorge Luiz do Carmo também um grande divulgador está aqui no Facebook Elizabeth continua falando aqui também batendo palminhas Marilene Ferreiro maravilha de programa nós que agradecemos Cissa Lima muito bom esse tema vocês trazem uma suavidade ao falar desses casos parabéns Marcia Zanon Tiago você ficou bem aí atrás da cadeira magrinho ele encolheu aqui a barriga vamos lá Denise Santos mas quem é o André Cunha o André Cunha tinha mandado uma pergunta aqui mas já está acabando depois o Tiago vai entrar lá ele não dorme não me chama no meu face na madrugada que ele tinha colocado aqui alguma questão a Miria Chubo diz estou gostando muito do programa o tema é um pouco complicado pois existe um longo histórico de exorcismo com amuletos e atitudes de expulsão violentas os filmes estão aí para mostrar é verdade até lá atrás nos primórdios da doutrina nós vemos que as reuniões mediúnicas eu já recebi relatos de companheiros eram alguns doutrinadores expulsavam lá os maus espíritos eu me recordo que Chico Xavier quando falava meu filho se é o demônio se é o demônio botaram o moleque com o tijolo na cabeça para andar pela cidade como se o tijolo fosse afastar o que seria o demônio Leontina também aqui mandando mensagem para a gente muito obrigado estamos chegando ao final agradecendo ao Tiago foi maravilhoso a sua presença aqui muito bom é um tema que é um tema difícil que a gente sabe que precisa de uma seriedade mas que também não precisa ser essa coisa pesada porque a doutrina espírita ela nos traz a leveza a gente analisar a questão doutrinariamente compreender a gravidade do caso mas entender que a verdadeira libertação não está no exorcismo está dentro de nós com a mudança das nossas atitudes Tiago 10 segundos para você dar tchau amei estar aqui contigo Eduardo que energia maravilhosa esse programa é muito legal olha me chama mais vezes eu estou me convidando me chama aí que a gente está dando para voltar os ouvintes estão falando aqui você tem que voltar adorei pessoal vamos continuar ligado espalhando bem vamos compartilhar a rádio Rio de Janeiro e é isso é isso aí um abraço aí a Tereza do Valqueire a Lívia Pereira lá do Oswaldo Cruz um grande abraço para todo mundo do Oswaldo Cruz o André Cunha você vai ter que ver que a gente ficou devendo ao André Cunha estou respondendo ele aqui já ele já está respondendo obrigado Claudinho Caio obrigado Cheirinha no telefone a todos vocês prezados ouvintes muita paz até a próxima analisando os fatos se Deus quiser beijão a Rádio Rio de Janeiro levou até você analisando os fatos Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Obrigado.